E aí, Ser Divino, tudo bem? Que top estar aqui com você hoje e hoje a gente vai falar sobre relacionamento interno, ou seja, autoestima, autoconfiança e probleminhas como insegurança, baixa autoestima, não confiar em você, não alimentar esse relacionamento. Vamos lá? Tá? Então, é o seguinte, quero já começar questionando você a respeito desse relacionamento. Você verdadeiramente tem se relacionado bem com você? Você verdadeiramente tem tirado tempo? Tempro não, né? Tem tirado tempo pra estar com você, pra curtir a sua companhia, pra assistir filmes do seu gosto, pra se conhecer melhor, pra interagir com a sua essência, com a sua alma, tem dançado, tem vibrado, sozinha mesmo, sozinha? Sim ou não? Eu vou te contar uma coisa que as pessoas não reparam muito, algumas até conhecem, mas se perdem no cotidiano e não estão observando isso mais profundamente, podendo se auto-lapidar com tranquilidade, com leveza, com clareza, com amor, com consciência. O seu relacionamento interno, ele reflete totalmente os seus relacionamentos externos. A maneira como você se trata, a maneira como você olha pra você e olha o mundo à sua volta é a maneira como você olha o seu relacionamento. Seja com pai, com mãe, com marido, com namorado, com crush, com quem for. Com seu cachorrinho. A maneira como você trata o outro, olha o outro é a maneira como você olha pra você e se trata. É a maneira como você se cuida. Então, começa a investigar, a olhar de maneira clara, a olhar de maneira sensata e responsável como você tem se ouvido, se cuidado, se amado. Como você tem desenhado uma programação pra você ao longo do dia, da semana, do mês. Começa a olhar os teus projetos, os teus planos, aonde você tem se colocado nesses projetos, nesses planos. Começa a buscar verdadeiramente, de maneira clara e empática consigo mesmo, aonde você tem faltado com você. Porque com certeza é aonde você tem faltado com o outro. Aquela frase que diz assim, aquela frase, aquele mandamento que diz assim, amar o próximo como a ti mesmo é o segundo. E não é à toa. Primeiro, é amar o criador de todas as coisas, acima de tudo. E ao mínimo, a permissão dada pra você estar aqui é porque ele deu, certo? E em segunda instância, vem se você não se ama com dignidade e com afeição, você não tem a dimensão do que é amar o outro. De como é devotar esse cuidado com o outro, de como é amar de verdade o outro. E amar de verdade o outro é se amar. Entender onde está o início e o fim do limite do outro, do respeito para com o outro, da empatia para com o outro e de tantos outros cuidados com o outro. Às vezes a gente acha que está amando o outro, está cuidando do outro, está protegendo o outro, está querendo o bem ao outro, mas na verdade a gente está sanando carências dentro de nós mesmos. A gente está buscando alimentar a nossa energia e isso é roubar a energia do outro. Isso é tomar a essência do outro. Isso é se apossar da vida do outro e isso não é legal. Porque imagina alguém fazendo isso com você. Seria bom? Não. A princípio, há essa confusão, essa confusão mesmo, você confunde o amor, você acha que o outro está te amando. Porque também, como estamos num mundo de energia, e energia atrai energia, energia negativa atrai energia negativa, energia positiva atrai energia positiva. Então, energia de amor atrai amor, energia de ódio atrai ódio, energia de ciúmes atrai ciúmes, energia de ciúmes, de inveja atrai inveja e assim por diante. Energia de desapego atrai energia de desapego. Então, você vai atrair aquilo que vibra e ressoa junto com você. Então, você vai atrair relacionamentos que estão ressoando a sua energia interna. E esse relacionamento também está na carência dessa energia que você quer roubar dele. E fica um brigando para roubar a energia do outro. Quando, na verdade, deve-se haver um equilíbrio. À medida que eu dou a minha energia para um, o outro me devolve. Mas não, ambos desejam tanto energia, estão sedentos de fome por aquela energia, que não lembram do outro, só de si. E permanece sugando a energia do outro. E é inconsciente isso. Mas é injusto pra caramba. E quando a gente alcança essa consciência e essa maturidade de olhar e compreender e delimitar o espaço do outro e respeitar o espaço do outro, automaticamente a gente está amando, respeitando e delimitando o nosso espaço. E aí fica muito claro aonde que o meu não tem que acontecer. Aonde que eu barro a energia do outro pra não entrar e confundir, causar confusão na minha. Porque, ainda assim que estejamos ressoando uma energia Y, energias ABCDs diversas vêm pra com você. E você, de maneira consciente, enxerga e fala Não, não ressoa e não vibra com a minha energia. E fica ali na expectativa de vir e abraçar aquela energia que ressoa com você. Isso, gente, é amor próprio em alto grau, em alto nível. Eu não quero pro outro o que eu não quero pra mim. Eu não vou me abrir para aqueles que não vão corresponder às minhas expectativas. Eu não vou conseguir sanar a expectativa do outro. Isso é respeito. Eu não vou me envolver em algo só por interesse único e exclusivo. Porque eu não quero usar o outro como eu não quero ser usada. Esse é um relacionamento interno. Então, se as pessoas... Você aí que tem dúvida de como que está o seu relacionamento interno, se você está se amando, está se curtindo ou não, é só você ver como que está o seu relacionamento externo. É só ver como que você lidar com os outros, como que você trata o outro. Esse outro é qualquer pessoa mais próxima de você. Os seus relacionamentos são o seu espelho. Isso a psicologia já traz pra nossa realidade. Então, olhe para os seus espelhos e veja a maneira como você fala, se comporta, age, as escolhas que você faz. É totalmente intrínseco? É egóico? É voltado pra si? Abrange os outros? É empático? É amoroso? É respeitoso? Como que é? E assim você vai conseguir enxergar as nuances de mudanças que você precisa fazer com você. Então, o seu relacionamento interno é reflexo total dos seus relacionamentos externos. Preste atenção nisso. e comece a melhorar a qualidade de como você se relaciona com o outro. Se é difícil, se é desafiador pra você mudar o seu relacionamento com você, comece com o outro. Se é desafiador demais mudar com o outro, comece com você. De ambas as formas, por onde você escolher, haverá mudança. Tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. É consequência, é automático. Porque é energia e é vibração. E as vibrações, elas se alinham. É o universo. Eu espero que você tenha gostado da live de hoje. Do vídeo de hoje, aliás. E se você curtiu, deixa o seu like, seu joinha. Se você acha que outras pessoas precisam entender isso, compartilha. E não deixe de se inscrever. Se inscreve pra fortalecer o canal, pra ajudar aqui essa querida terapeuta, mãe solo. E que tem o propósito de ajudar muitas almas a se despertarem, a se conectarem com a sua essência. Se inscreve. Clica no sininho pra receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo de autoconhecimento na prática. Um beijo grande.